Fala pessoal, beleza? Tô passando aqui no comecinho do vídeo só pra avisar os senhores de que hoje eu fiz aí um contexto pro nosso vídeo, tá bom? Pro pessoal que quiser ir direto pra gameplay, por favor, pula aí os primeiros minutos de vídeo, tô deixando aqui na tela pra vocês o time exato de quando que começa a gameplay em si Porém, eu usei os primeiros minutos aí do vídeo de hoje justamente pra dar um contexto aí pra vocês não se sentirem perdidos Então pessoal que quiser ir direto pra gameplay, pula os primeiros minutos e pra você que quiser entender tudo que rolou aí, vamos dizer, nos bastidores antes da gameplay Confere aí e é nóis mano, abração pra geral, fiquem todos muito bem e espero que curtam o vídeo Então lá estava eu, mais uma vez, em mais uma conta Smurf, procurando uma partidinha ranqueada pra jogar Entrei na Kiwi, colocando aí role primária, jungle, secundária, midi, assim que a partida foi encontrada, eu aceitei E cara, pra minha surpresa, eu acabei caindo com um mano que ofereceu o Discord em time, cara, ele basicamente queria que todo mundo se conectasse Então, eu basicamente aceitei o Discord e entrando nele, eu tive o primeiro contato com esse mano Coé, 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 maluco, tranquilidade? Coé, 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 suave meu irmão Opa, e aí mano, como é que tá a vida? Uma merda mais de tomar aí, né? Tô pescando Rapaz, que isso Tô zoando, pô, tô aqui em Master, né? Eu sou Mastery, véi Ai sim, moleque, é pra carregar a gente aí, véi Nada, pô, trabalhar em equipe aí e fazer a boa Você é quem mesmo? Você é o ADC? É, é só ADC, pô Então demorou, então Não, vamos nessa, pô, aqui é... aqui é tryhard E esse maluco era realmente tryhard, tanto que a gente ganhou o jogo com apenas 3 minutos Ih, rapaz, era FF Acabou o sonho Pô, vamos fazer o seguinte, vamos dar a kill junto aí Se cair junto é nóis, pô, já era E o plano parecia ser perfeito, afinal como a gente já caiu uma vez junto, na teoria, seria fácil conseguir cair de novo Já tá no... peraí, tem que calificar Eu tô ali no lobbyzinho ali, pra clicar no botão encontrar a partida, quando você for clicar eu clico também Contagem regressiva, faz aí Vai lá então, 3, 2, 1, na goi Vamos lá Não, apareceu aqui pra mim, véi Ah, pra mim não apareceu não Então eu vou recusar e eu entro de novo, não tem problema Vamos tentar, vamos tentar Apareceu de novo pra mim Ah, pra mim tá nada aqui Então, 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 fica aí na fila, fica aí na fila Vou recusar, entro de novo Não é possível que nunca mais a gente vai jogar junto, não E na verdade foi impossível sim Tanto que a gente resolveu desistir E ele foi logar em uma smurf pra gente conseguir jogar um normal game Que tem, que tem Eu vou entrar na minha smurf aqui Caralho, então, então vamos jogar um normal game Vamos pegar 30 aí, pô Pronto, pronto, pronto Vou colocar preencher Vou preencher, aqui é Poucas ideias Poucas Tá, porra, e é quanto, é quanto? É 10, 15 ou 20? É, 10, 10, 10, só 10, pô Aí, aceita aí Bora, bora, bora Pô, mano, vamos Vai tentar mandar o Discord aí pro pessoalzinho de novo? Ou não? Isso aí, pode ser, pô Vamos ver se os caras colam aí, pô Jogar um normal game em calco em geral Resumindo a história pra gente não ter um início de vídeo infinito Das três pessoas ali presentes Duas que eram um duo Acabaram aceitando aí o nosso convite do Discord Porém, acabaram quitando da partida Então a gente teve que adicionar os manos E eventualmente chamar pra criar uma partida Então, nessa altura do campeonato Já éramos quatro pessoas aí praticamente desconhecidas Prestes a bater um normal game Inesperado no mínimo Boa Dá certo Esses dois aí que entraram são duo, né? Ou não? Tem o mesmo clãzinho ali, ó Então, eu entrei aqui agora há pouco, velho Também não conheço o outro que tá aqui também não, rapaz Tudo doideira aqui, velho Nossa, o cara pediu se tu pega a fidel pra ele, velho Fala que se ele entrar no Discord, tu pega a fidel pra ele, pô Como ele não quis entrar no Discord A gente não garantiu o fidel dele E acabaram pegando o campeão do outro lado É, então Ih, rapaz, aí, ó Ih, fudeu um amigo, velho Ih, aí, quebrou o cara Aí o cara vai entrar aqui xingando todo mundo, velho Ah, foda-se, vou trollar Esse é o famoso 12 anos Aí é foda, hein, velho O mid dos cara Meu Deus do céu Será que nós queremos esse maluco de novo? Ou não, será que foi ele que quitou? Acho que foi ele que quitou É, foi ele sim, ó Ele aí, ó Meu Deus do céu, cara Olha lá, fidel ou feed Eita porra Caralho, caralho, maluco Já chega como, já? Tomara que banam o fidel, velho Só de zoeira Ah, baniram nada Ah, merda Então, dessa vez Eu resolvi pegar o fidel desse mano Pedi pra ele se ele tinha o gear Pra trocar comigo Porém, o pior aconteceu O meu jogo acabou fechando na Champions Select Rapaziada, rapaziada Fudeu aqui, velho Por quê? Meu jogo fechou aqui, velho De verdade Aí, aí, eu entrei de aí Caiu aí ou não? Não, tô lá É um negócio ainda Eu tô tentando entrar aqui de novo De boa, então Mano, 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 peraí, peraí, peraí Mano, fudeu Voltei De Fiddle E o cara de Udir Nem fudeu E tu tá de conque pra Fiddle E o maluco tá de... Mano, 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 aí é foda, cara Relaxa, relaxa Não, não relaxa nada O maluco vai trollar o jogo, velho O cara vai pistolar, velho Ele quer fazer criação de conteúdo Meu Deus Vai dar certo, vai dar certo Mano Mano Pode dançar aqui, ó Meu irmão, meu irmão, meu irmão Ó, 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 o passeio, ó o pezinho Pensem em uma fiora forte O cara já mandou Dá ali Já deu tempi, já Ele deu tempi pra ler Ele vai trollar esse game, rapaziada Pelo amor de Deus Tô falando de vocês Deus do céu, cara Meu Deus do céu Olha lá, olha lá, olha lá como vai, olha lá como vai Ixi Maria Olha lá ele, olha lá como ele vai, olha lá como ele vai Nossa senhora Ai, meu Deus do céu Tranquilo, tranquilo Eu me assustei, desculpem Rapaz, que isso, velho Tô jogando de series em homenagem ao Hakim, tá ligado? Ah, vamo nós, velho Vamo nós começar agora também que nem ele, pô Vamo começar só a se matar, velho Vamo ver no final quem morre mais nessa porra É, pede só Isso aqui não vai ter game mesmo? O cara vai ficar trolando, velho Ou opcionalmente se for da puta Quem chegar mais vezes na fonte deles ganha Não, de verdade, não é podia fazer, né Não tem nada pra fazer aqui mesmo E quem morre menos, dão em skill ultimate pra todo mundo Ah, velho, que putaria do caralho, velho Tá, quem entrar duas vezes no Nexus e não for morto pra ninguém ali Ninguém É, tem que ser executado, tem que ser executado Tem que ser executar todo o Nexus Fazer um fidelzão, ataque speed, hein, rapaziada Caralho, filho da puta roubando meu blue, viado Rouba lá dele, rouba lá dele, que porra é essa? Caralho, rouba o que ele tá roubando de mim Caralho, o cara roubou meu head, velho Acabou o jogo, rapaziada, acabou o jogo Relaxa que o cara tá dando lixo lá no top lá Vou pegar o blue, tá safe, tá safe, é nóis, é nóis Ah, tranquilo, meu parceiro Tranquilo, 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 vamos embora Ele pensou no ponto futuro, mano Tá pensando o quê? Ah, tranquilo, meu parceiro Olha lá, os caras não entendem nada, filho Já tô chegando nesse mid aí Vamos de ganquisada, vamos de ganquisada, bora Dá uns tapas nele aí que eu tenho o bagulho aqui já Bora, dá uns tapas, dá uns tapas, dá uns tapas Tapa, dois tapas Eita, porra Eu acho que vai ser remake Remake? Por que vai ser remake? Tem cinco lá, porra O Vlid desapareceu e sumiu, tá lá Ei, mano Ah, voltou, voltou O Vlid tá de bad blue, caralho Ele tá de bad blue Ixi, marinha, rapaz Ixi, marinha, rapaz Vou dar TP, vou dar TP, vai Bora, bora, bora Consegue pegar ele? Consegui Caralho, gameplay, gameplay Vixe, marinha Olha aí a vida que saiu o cara, rapaz Que isso Ah, mano Esse jogo vai ser triste, hein, rapaz De verdade, vai ser triste o joguinho Caralho, ele roubou o blue do próprio Caralho, aí sim, velho Vai ser triste Não, velho Mata isso Mata, vamos chegar nesse bot Não tem, mano, tem um flash na minha cabeça Obrigado Bora, FF aos 15 E é isso aí Vamos, tem que dar FF aos 15, velho Caralho, mano Vambora, Celazão Bora de ganho aqui no bot Chegar chegando Aguenta aí, MF Aguenta aí, aguenta aí Tô frisando, tô frisando Vai morrer todo mundo, meu irmão Vai morrer todo mundo esse caralho Meu Deus Não vamos chegar chegando aí, hein, ô Celazão Caralho Bora, bora, bora Ó Mata esse blitz aí, rapaziada Qual é? O maluco tá com o double buff Qual é? O maluco tá com o double buff aqui, velho Vixe, Maria, já foi embora já Miserável Tranquilo, tranquilo A mamãe chegou Tá safe, tá safe Não, tá safe, pô Vou lá pegar o Aronguja se der Nossa, que jogo de merda, hein, cara Ah, nada não Tá de boa Caralho, o maluco tá level 1 lá no top, amigão O que que ele tá fazendo? Ué, ué, tô colando aqui, tô colando aqui Ih, filho da puta Ué, ué, mata esse maluco aí, velho O cara tá trolando, o cara tá trolando Ele tá sem flash, ele tá sem flash Ué, 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 vai matar a MF Cal, cal, cal Vixe, marido, vai, é, mata a MF Aaaaaaah Aí, minha Nice, tá tranquilo, tranquilo Tô forte, tô forte O cara vai carregar O celazão vai carregar, mano Tá safe, tá safe Se não carregar também Vai de 15 aqui que não tem problema Se não carregar, esse Udir carrega, relaxa Ai, meu Deus do céu, amigão Esse hit aí Esse hit aí que eu tomei na toa E foi mentiroso Ele tá, ele tá puto lá, velho Mas não consegue nem roubar Eu acho que o sapo Nossa, ele matou por pouco Quase que ele morreu pro sapo Ah, velho, que doideira de jogo Se eu fosse ele, eu falava me matando com o Grom Se eu fosse ele, eu falava me matando com o Grom Se eu fosse ele, eu falava me matando com o Grom Também que ele não é triste, então Ah, triste Ah, eu vejo o fiscalista de Angle Deu certo Deu certo? Deu Oh, louco, rapaz Isso é bom, mas... Sai, 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 sai Rapaz, que sofrimento Eu tô emocionado, velho Emoção, emoção O cara me desestabilizou, velho Caralho, velho Vai ele pro mid agora, lá Cuidado aí, né São blitz Ê, massa Estabilidade dele Ah, vai que... Isso aí é um sinal, pô Vai que nós joga de novo aí E a gente cai com alguém que entra numa porra do Discord aí Aí vai ser bonito É verdade, é verdade Olha lá, olha o botzão, olha o botzão Vixe, o cara fez um gol lindo ali, velho Caralho Vixe, cacau Já, já tô chegando aí pra nós cobrar o cara Pera aí, vamos cobrar Nível 4, o maluco tá nível 6, já Rapaz, eu tô 4 também Tá feio pra você, hein, velho Ah, velho Eu perdi muito XP, velho Olha, tem smite azul aí no bot, hein, velho Dá lentidão nos caras E vamos ver o seu cacete, bora Bora Será que rola? Ah, tomei, tomei Só bate aí nessa Caitlyn aí, velho Bate, bate, bate Boa, matei Nossa, mano, nós não vamos matar esse cara nunca Boa, nós mata sim, velho Rapaz, eu espero que sim, velho Ó, ativou o shieldzão dele já Cuidado que ele vai querer te matar, bicho Deixa aqui pra mim Coé, coé, coé Cola, cola, cola Meu Deus do céu Safe, safe, safe Pelo menos matou, pelo menos matou Não era pra estar saindo da lei não Já tô sem XP, já tô perdendo mais Oi, minha vida Eta, poxa, agora é uma mulher É XD Rapaz, acho que você não mata o seu aço não, hein, amigo Como é que é? Entendi Nossa, senhora Cara, essa partida tá muito escrota, velho Pelo amor de Deus Tá o Fiora roubando o meu blue lá, cara Mas eu vou deixar só pra ela roubar mesmo Tá, mech É muito doente pra o FIDAL Cuidado aí, Sassu Tá Pra FIDAL só porque eu não tinha... Nossa, ele tá 05 Que doente demais Que que... Mano... Foi, foi o Colossus pra vida inteira Boogou, boogou a mãe dele Olha, vou pegar 6 aqui, hein, rapaz Vamos chegar chegando aí nesse bot, velho Conquistador vai estacar coma ali, ó Vou criar infinito Nossa, peguei 6, meu irmão Agora que esse cara que me segure, filho Eu sou o FIDAL de Conquistador Level 6, meu irmão Acabou a putaria, velho Só dá-lhe Só dá-lhe Poxa, o cara me puxou ainda, demônio Nice, rapaz Era isso sim, velho Dá-lhe Nossa, vai ganhar sim Aquela fera só tá 6 barra 0 lá em cima Tranquilo Mas vai ganhar o quê, rapaz? Essa fera tá monstruosa, meu mano Caralho, é o midzão ali rolando Olha lá Ah, o cara tem flecha ainda Não é possível Olha, o Dias não Como vai, filho? Ah, cara, tô muito triste, velho Tô muito triste nesse jogo, cara Caralho, a Jena solando lá o cara Enquanto eu descer farma aí Humilde Eu ia matar o maluco, velho Caralho, o Dias não tá lá, velho Tá tranquilo Eu tô aqui no bot também, velho Não tem o que fazer não O cara pegou o arauto já, mano Meu amigo Não, não, eu vou dar FF na próxima Aí eu, sei lá Eu chamo alguém pra completar o time Ah, tá safe, mano Não tem problema não Não precisa completar Eu que fiz a merda aí, pô Que peguei o boneco do cara E não deu pra trocar Isso que foi zoado Só fala pros meus amigos Que eu tô jogando aqui Que dá certo, pô Tranquilo, pô Vou matar o Ia Um hit Um hit Um hit Caralho, solando o monstro aí, velho Ó os caras no tryhard lá no top Como é que vai Olha isso Caralho É o melhor Melhor pra gente, pô O jogo acaba mais cedo Vamos dar um prejuízo lá pros caras, rapaz Encheu o saco Ah, bora lá, bora lá Ó, aí minha fizinha já fez a bola Já deu dano pra caralho já Vamos chegar chegando ali, velho Só cuida que esse bicho tá forte Eu mato agora Xiii, Maria Solou? Solou, solou? Ah, lupou, rapaz Não é possível, mano Ah, velho Mata esse cara Mata esse cara, meu irmão Bora Eu confio, eu confio no meu parceiro Bora Bora Ai que é bom, velho O cara morreu executado ali enquanto isso Rapaz do céu EMA, fala tu Ei, mano Isso é o Rakim, velho É o Rakim, velho Onde que foi o Rakim aqui, velho? É o Rakim É o Rakim Eu sou o Rakim do ferro, pô Aí sim Ah, tá upando as contas aí pra jogar Obviamente, velho É do ferro, é o Challenger aí A nova série Ó o TPzão ali, hein Cuidado, hein, velho Ó, o bicho tá formando minha agenda Esse capeta, velho Qual é que é, Najala? Cheguei na ultimate aí, meu parceiro Ah, então demorou, então Então já era Não vai chegar chegando Calma, calma, calma Deixa eu chegar aqui do lado Deixa eu chegar aqui do lado Será que nós matamos esse bicho? Estou em defesa Eu tô puxando o top aqui, gente Vai, vai, vai Bora Bora Bora, bora Vixi, Maria Solado, meu amigo Solado, solado Tem que colar a bot agora, velho Meu amigo Eu vou puxar e vou descer pro bot de novo Rapaz, o Rakim não vai matar Não tem um ult, velho Eita, porra Olha os caras doidos Olha os caras doidos no bot Vixi, a Jena Joga demais, a Jena, velho Ah, relaxa, já vou chegar chegando aqui também, filho Ah, já vou chegar chegando aqui, lá Vixi Olha lá O cara não entendeu nada, meu parceiro O cara vai querer trocar com o Fido de conquistador, amigão Olha lá Olha o conquistador como é que vai Olha o conquistador Olha lá Ah, cura infinita, meu amigo Segura Matou todo mundo É, a Runa foi estratégia, rapaziada Estratégia, estratégia, porra Caralho, que game de merda, hein, velho Como é que nós tá segurando isso aqui Eu não faço ideia, hein, velho Mas é bom, mas é bom O negócio é belógio Ah, tranquilo, tranquilo Vou convocar Vou aproveitar que eu sou o Rakim, velho Vou falar aí com os Rioter É, pronta Perfeito, mano Patrocina nós, hein Claro, pô, mandar uns kit gamer aí Isso, isso, PC gamer Ah, PC gamer também, hein Patrocina aí pra mim, namora, namora Por favor, hein, cara Namora Tô aqui É Não tem dinheiro, porra Ó, 35 segundos últimos Eu vou começar a fazer CDR, velho Minhas runas também estão cagadas É o vídeo que eu tô apanhando para esse Fior Que não é uma puta de GTA Caralho, esse filho não Esse filho não, esse desgraçado ainda quer roubar minha jungle, velho Esse demônio Não, 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 você, pô Corre, 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 corre pra cá Corre, corre, corre Não tem como fazer, não Gente, me ajuda aqui, pô Vou dar um tega nela Vou dar um tega nela Ó, o Deerzão ali jogando, rapaz Vale, moleque O Deer God, meu parceiro, ó Aí que é bom, velho God Aí que é bom, rapaz Aí que é bom, dale Já pensou na igreja esse jogo ainda? Meu Deus do céu Não, mas não é tão fácil, não Infelizmente Eu vou dar um tega pra ele mais tarde, velho Acho que o bot vai cair Vai, eu queria Eu vou fazer red de tocando aí Caralho, coé, coé, coé Lança, lança, lança Lançou o TP, bora Ué, só come, só come os caras Come os caras Cuidado aí, MF Vai morrer ainda, bicho Ó lá, lança a gameplay Vixe Vixe, Maria Os caras jogam muito, rapazera Olha o setzão lá, ó O Deerzão já chegando ali na contenção do TP Olha lá como é que vai Vixe, Maria Sem vida e sem mano Mas o bicho tá lá Ah, seu demônio Para de trollar seu bicho do capítulo Primo, primo, primo Ah, o primo morreu Não pode ser Solado, meu amigo Rapaz, mecânica, bicho Você viu ali? Movimentos rápidos, meu brother Rápidos, reflexos Apurados Vambora Avança aí, meu mano Vamos fazer o dragão aí, se der Tentar fazer alguma coisa Ó, eu tô sem smite Será que rola de fazer esse dragão ou não? Eu acho que rola, pô Peraí É, o sete tá morto É, o sete tá morto, né O sete é o jungle Bota fé O negócio é a fiora, né Só, só Rapaz, então Ah, então demorou Eu dou um fiorzão na aula Que ele não vai entender nada, meu parceiro Vambora O que que ela vai fazer com o fio? Nada, mano Só aceitar a morte Olha o cara lá no midi Lá, lá, lá Bora, bora Vamos, ajuda nós aí, ô deezão Caralho, desgraçado Ah, velho Demônio de o deez, cara Ele tá indo embora Ele tá indo embora lá na fonte dele Certeza, velho Ele vai conseguir Ele vai ganhar da gente, ó Tá ligado? Ah, não, vai, não Onde é que tá essa fiora, velho? Ela tá por aqui, velho A senhora aí Não sei onde é que tá, não Também não sei Eu tenho que começar a usar esses bagulho Ah, ah, estão aqui, estão aqui Chegando, chegando, pera aí Rapaziada, cuidado, cuidado Cuidado, tô fora Ixi, Maria Do nada, do nada Ai, Jano, brincando Brincando comigo, velho Eu vou ficar aqui, hein, velho Dá pra lançar ultimate violento aí no midi, hein, velho Só que tô sem Tô com muito gold, velho Vou tapar, Jano Já volto O papai tá com medo de puxar, mano Ué, os caras ali no midi, velho Cuidado Ixi, Maria Vamos puxar a Janinha Do nada, rapaz Chegando, bora, bora, bora Chegou, chegando Meteu o Fie no Blitz Eu vou matar esse aço Caralho, amigão Aqui o bagulho é tenso Caralho Ai, ela me matou, pessoal Ela me matou Ai, minha raquinha Sai na raquinha Ah, joguei nada, velho Conquistador desgraçado, velho Não me curou essa praga, velho Caralho O cara tá conquistado Eu esqueci Caralho, regaça o cara Regaça o cara, rapaziada Regaça o cara Que isso Celazão ali, ó Gameplay Tá lá Vixe, Maria Regaça, Celos Regaça Regaça, regaça Regaça, regaça Bora Regaça, filho Pega o cara Vixe, Maria Já Olhou pra um lado Jogou a corrente pro outro O cara é o Ronaldinho, velho Caralho, rapaz Ó, tem arauta aí, rapaziada Matamos o Django Matamos o Django Qual é? Salva ali o Celaz Eu tô quase morto Vixe, Maria Olha a Jana ali Vai morrer, rapaziada Que isso Calma, calma, calma Vixe, Maria Mas o cara da corrente ali tá louco, velho Vocês vão matar Você não deve não, rapaziada Coé, coé Não emociona não Emociona não Tem um Blitz aqui, ó Cuidado Ah, vamo, vamo bora Vamo bora fazer uns bagulho aqui, ó Meu Deus O cara foi pego ali, velho Fudeu, fudeu, fudeu Caralho Caralho O moleque é muito bom, velho Ah, caralho E aí foi triste Filha da puta de o Django Também, olha lá onde é que o demônio tá, cara A gente tá dançando na face dos caras Ah, cara, aí é triste, velho Aí é triste Mano, a gente chega a isso aqui ainda, velho Ah, tem um blitão aqui agora Ah, cara, não Vai tomar louco, cara Aí é foda, aí é foda O cara smita e não... Nossa, pelo amor de Deus Caralho Ah, tem um iaça aqui, velho Meu Deus do céu Pega o cara, pega o cara Pega o cara Vai linda, vai linda, vai linda Vai linda Aí, boboa Fido, eu tava lendo no estado Olha o conquistador aí, rapaz Olha o conquistador como é que vai Olha lá, lá Solado, meu amigo Os caras não entendem de nada, filho Rapaz Raquinhos, vamos jogar muito Meu Deus do céu Qual é, qual é Vou de arautado aqui Olha os caras no arauto aqui, rapaz Pelo amor de Deus Meu Deus Ah, o cara regaçando eu aqui, rapaz Que isso, velho Chegamos, chegamos, chegamos Bora que o conquistador tá aqui ativado, filho Bagulho doido Dá, ele só vai, só vai Vai linda, vai linda, vai linda Nossa senhora A gente joga demais, rapaz Que porra é essa Fazer uma utilizão mesmo do CBLO, cara Mas é quente demais, velho Merendei, merendei, merendei Será que vai sumir aqui? Vai, vai sumir já, já, velho Acho que fica 15 segundos ou 20 Aí, sumiu É que eu não sei o tempo, né Eu nunca roubei Ô, louco, mas nós também não roubamos, né? Não, vai, cara Caralho, velho Isso é um de desgraçado, velho Tá lá na jungle dos caras Pera aí Vai, dá os caras, bora Ah, pera, pera, pera Ah, não, tem pink aqui Caralho, olha o salazão aí Chegou quente, chegou quente Estralou Vixi, Maria Caralho, moleque joga demais, mano Que que é isso, velho Ai, ai, ai Estou sem shield Vocês jogam demais, rapaz Que porra é essa, velho Estou orgulhoso Aê, velho A gente merece um PC gamer, porra 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 Se você fizer um vídeo falando Hacking 10 mil vezes Aí, vamos lançar aí, porra Eu faço, velho Eu faço, velho 10 mil vezes para um PC gamer Ué, vou tentar chegar aí no mídia, hein, rapaz Vamos pegar esse tralão dos caras aí, porra Cadê o Ward, meu Deus Socorro, socorro Ah, tranquilo, tranquilo Eu te protejo Safe, safe, safe Olha lá, a gente tem dragão, hein, clã Tem que tentar pegar isso aqui, ó Os caras vão pra lá, se pá Mano, eu zerei a minha vida O Rakim me elogiou Ô, seu demônio Eu não sou o Rakim, não, caralho É o Rakim, sim Eu não sou o Rakim, velho É o Rakim, cara Mano, tá aí, tá aí Você não é o Rakim Que desgraça, velho Não sou o Rakim, mano Que porra é essa, velho Não, eu que digo não, velho Ok, cuidado, gente Ó, vamos chegar estralando os caras aí, rapaz Tô de ult, tô de ult, bora Tô de ult, também O Dyrzão já chegou no TP ali, ó Bora, bora, bora Olha lá, olha lá O Dyrzão ganhando o jogo pra nós Vixe, Maria Ah A filha da puta, velho Olha essa de mim aqui Ah, já regaça, regaça os caras, velho Tem essa não, velho Regaça, regaça, regaça Regaça, regaça a MFzinha Meu amigo, bonito lance, rapaz Tô falando que nós é pica, velho Que isso, pega a frutinha ali, ó Pega a frutinha, pega a frutinha Vamos pegar, vamos pegar Não, vamos montar um time Ele não pode jogar o CBLO É o que, mano? É o CBLO, pô Começar no Clash Depois do Clash a gente vai pro CBLO Exatamente, velho Tem que ter um reconhecimento antes pra nós Ficar famosos logo, ganhar dinheiro, pô É, mano, os caras, meu Deus Os caras ganham tudo Aí vão olhar Aí os caras... Meu Deus, coé, 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 coé Caralho, ajuda, ajuda, ajuda Meu amigo, fudeu O cara vai vir aqui agora Vambora, vambora, vambora Vambora não Vambora nada, eu vou embora Não, 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 não Fica aqui Não, não, tranquilo Vambora, vambora, relax Fica aqui Bora, rapaz, bora Vamos, mano Vamos falar real pra vocês, velho Se esse demônio aqui, olha Se ele quisesse jogar um pouquinho Só nós ganhávamos isso aqui, velho De verdade Ah, mas a gente não precisa ele pra ganhar não, velho Relax Claro que nós temos que ganhar, cara Nós estamos estreando aqui o nosso time, porra Quer estrear com derrota, caralho? A gente não precisa ele pra ganhar não, mano Nosso cara tá querido, caralho Olha os caras no mid como é que vão Temos que chegar lá também, rapaziada Quer? Bora, bora Agora é a play, galera Agora é a play, vai, vai Ó Quer, quer, os caras lá, os caras lá Vai lá, selazão Bora, bora, bora Já lança, já lança a play Errei Dá nada, dá nada Já lança, já lança Tá chegando, tá chegando Mas, tranquilo Aqui ele não tá bote, hein Vambora, vambora Esmitei o cara Barão do homem 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 Dei Ixi Maria, rapaz Que isso Jogando demais Deixa eu colocar os corvinhos aqui, ó Ué, esse barão não sai não, rapaziada De verdade? Bora lançar aí o barão, velho Ó, o cara no top lá, meu irmão Não dá pra lançar não Não dá pra lançar não Segura, segura, segura Ixi, Maria E aí fudeu pra nós, rapaziada O cara vai levar lá Relaxa, relaxa Levou já esse demônio Eu gastei meu flash Tô chegando, tô chegando Rapaz, eu vou chegar quente aí no cara, velho Que ela não vai entender nada Vale Demônio, cara Levou um pega Aí que é bom, rapaz Ixi, Maria O cara saiu, agora fudeu É mentira, agora nós ganha aí, ó Bom dia, rapaziada Não confiem nesse Fiddle Ele trola as pessoas Aí sim, hein, cara Caralho O moleque ainda mandou uma dessa antes de sair, né Não acredito nisso, não Eles viram que a gente chegou em uma partida e quitou Vermônio do caralho, velho Bicho do satanás Mal sabendo que ele tava jogando com o Rakim É, é verdade Mal ele sabe, cara Ele tirou conteúdo, mano Aí, ó É verdade Isso aqui vai pra internet aí Vai pro canal do YouTube, rapaziada Vai ter milhares de views Vocês vão ver, ó Vocês vão ficar famosos, rapaziada Vocês vão ver O maluco vai ser louco O maluco vai ser louco Ué, nós tem que jogar junto, hein Nós já só estamos em quatro agora, rapaziada Não dá mole que os caras jantam Não dá mole que os caras jantam, velho Tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Tô chegando nas costas Tô chegando nas costas Bora, 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 bora Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Vixe, Maria Vixe, Maria Dá-lhe, rapaziada Que isso, moleque Ah, vamos de baronzada, porra Que isso, melhor time do caralho aqui, velho Nossa senhora Caralho, nós é muito quente, velho Nós é muito quente Que isso, nós ganhamos mesmo Não acredito nisso, não De verdade Ah, não é possível, velho Não é possível, cara Sério, não é possível Cara, eu não acredito, velho Vou honrar o Diro aqui Porque ele carregou Desculpa aí, rapaziada Mas a honra tem que ser pra ele Meu amigo, não bota fé nisso, não A gente ganhou um jogo desses, velho Cara, é muito bom Não bota fé, velho Eu não botava fé Confiei no nosso potencial Eu não confiei no nosso potencial não, hein, velho Windows One de Conquistador é diferenciado, velho É, meta, velho Você inventou uma meta chinês novo, velho Eu inventei uma meta chinês novo aí, cara Por que chinês? Se eu não sou chinês Rapaz, muito bom, velho Gostei, gostei da partida, velho Foi da hora Foi legal, foi legal Depois eu dou follow na live lá Ah, tranquilo, vou abrir a live aqui Vou embora Depois do almoço eu abro a live lá, valeu? É nóis Olha aí pela partida, clã Valeu, valeu, é nóis